Bom pessoal, o Shop Tour agora está na UD, feira de utilidades domésticas de 1993. Uma feira muito interessante, com muita novidade, muita gente bonita. Essa é uma feira muito loucada, viu? Aqui você consegue dar uma entrevista em montagem. Agora o que a gente está fazendo aqui é mostrar para você alguns expositores, algumas empresas que estão dentro da UD colocando um produto interessante, com preço legal, e até muita novidade, não é isso, Débora? É, ela falou demais, né? Inclusive você vai encontrar aqui nos estandes que a gente vai mostrar para você o preço. Quer dizer, você pode comparar, né, Cláudia? Comparecer nos estandes com a família inteira, porque tem coisa para todo mundo. E os horários aqui da UD são super flexíveis. Por exemplo, nos finais de semana, das 2 até as 11 da noite. Segunda-feira, para lojistas e compradores, das 10 da manhã até as 10 da noite. Terça-feira? Terça-feira funciona assim, de 10 da manhã até as 3 da tarde, é só para lojistas e compradores. E de 3 da tarde até as 12 da noite, para o público em geral, e você pode vir. Quarta-feira e sexta? Das? Das 15? De 3 da tarde até as 12 da noite também. E nossa semana, repetindo mais uma vez, Débora? Das 2 da tarde até as 11 da noite, para você vir com a família inteira aproveitar. Tem lançamentos, tem novidades, tem coisas super pitorescas, você vai adorar. Ao D93, a gente vai mostrar um pouquinho agora para você. Você vai ficar com água na boca, vai comparecer aqui. Com certeza vai até o dia 18 de abril. Vamos lá então, Cláudia? Até o dia 18 de abril.